Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eliton para o canal Rei das Suculentas desde já. Já peço você para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos pessoal. No vídeo de hoje vamos tratar sobre um assunto que todos querem saber, querem aprender para botar em prática, certo? O que eu coloco nas minhas suculentas para elas ficarem bonitas? Este é o tema. Gente, primeiramente vamos entender o que as nossas suculentas precisam. As nossas suculentas, primeiramente, precisam de um bom substrato, tá? Molhar sempre quando estiver seco e sempre optar por usar um adubo natural, um adubo sem produtos químicos, tá? Opta por usar coisas naturais, certo? Tipo casca de frutas, você coloca casca de banana, por exemplo, para desidratar no sol, para secar no sol. E ali pode colocar casca de laranja, mexerica, quando está tudo sequinho, você pega e tritura aquilo no liquidificador e coloca nas suas plantas, tá? Assim, ó, longe do caule. Por exemplo, o caule de sua plantinha está aqui, né? O que você vai fazer? Vai colocar aqui, ó, cava um buraquinho e coloca o insumo em terra. E você vai fazer uma rega, vai regar as suas plantinhas. Feito isso, aquelas cascas de fruta vai, como ela já está sequinha e triturada, ela vai se decompor, vai virar um adubo natural para a sua planta. E feito isso, você não vai regar mais, vai deixar a sua planta estressar, porque o estresse vai vir coloração, tá? Vai vir bastante coloração nas suas plantas. Você vai conseguir observar que as suas suculentas estão ficando bonitas, porque, ó, as que for pardar carúnculas vai começar a aparecer, as que for ficar roxa vai começar a ficar roxa, as que tiver estiolada vai ficar compacta, tá? As que tiver, assim, manchada, estiver feia vai ficar bonita, tá bom? Uma dica também que eu vou estar passando aqui para vocês, o que eu uso para diminuir o zácaro nas minhas suculentas. Eu utilizo a água com leite e meia colher, chá de colher de água oxigenada, tá? Aquela para machucado, meia colher para uma garrafa de um litro de água. E a maior proporção ali, eu vou usar uns 200, 100 ml de leite para uma garrafa de um litro ou 500 ml de água. E vou borrifar nessa planta à noite. Vou deixar agir por volta de meia hora. Depois eu vou lá e faço um enxague abundantemente. Por quê? A água oxigenada usada da maneira errada, tá? Escuta isso. A água oxigenada usada da maneira errada pode causar queimadores nas plantas. Como que você sabe disso, Hélito? Fazendo testes, tá? Fazendo testes e observando, tá bom? E também é legal estar enxaguando o leite, porque a planta absorve tudo que cai por cima dela, tá? Os poros das plantas, ela consegue absorver. Eu gosto de fazer essa outra regra, por quê? Porque às vezes pode ter alguma substância no leite que pode estar deixando a minha planta com falta de pruína, tá? Por exemplo, essa que está com bastante coloração e pruína. Até um aspecto azul, né? Branco azulado. Então, o leite, ele tira essa proteção, mas não sai, tá? A proteção. Só não é legal fazer de dia esse sistema de usar o leite, tá? E também enxaguar depois de meia hora, tá bom? Por quê? Porque pode ocorrer de tirar um pouco a proteção da sua planta e quando vir o sol, queimar a sua plantinha e você vai ficar muito triste. E a gente não quer ficar triste. A gente quer ver nossas linduchas cada vez exuberante e mais bonitas. Então, gente, pega essas dicas que eu dei pra vocês. Bota em prática um bom substrato, um adubo natural, tá? Um adubinho natural, igual eu ensinei pra vocês. Aquele adubo que é feito no galão, né? Eu utilizo aqui muito. E vocês podem ver que elas estão belíssimas. Olha aqui a que eu reguei junto com vocês com adubo. Olha o tanto de folha nova que cresceu. Esse adubo, eu chamo ele de bum. Eu chamo ele de bum. Por quê, gente? Bum. Porque ele dá um bum na planta. Ele acorda a planta. E esse adubo é legal vocês usarem quando as plantas estão entrando em dormência ou estão em dormência. Pra tirar ela de dormência. Então, é muito legal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado aqui alguém. Peço novamente, se inscrevam no canal. Se não for inscrito, tá? Se for inscrito, meu muito obrigado. Gratidão sempre. E olha, gente, pra vocês verem. Aqui caiu, gente, ó. Os plantinhos. Agora eu vou tirar elas. Porque eu preciso usar aquele vaso. Eu vou plantar uma rosa do deserto ali. Né? Então, gente. Olha aqui, gente. Pra vocês verem essa linguinha. Olha que linda. Pequenininha. Olha que fofura. Coisa mais linda do mundo. Olha aqui, gente. Essa aqui é a Gilva. Eu nunca esqueço o nome dela. Linda. Linda, linda, linda. Tipo assim, né? A gente esquece, mas... Acaba gravando, porque... Todo dia eu falo o nome dela. Não tem como a gente esquecer. Né? Se esquecer é normal, porque... Quando tem muitas plantas, a gente acaba esquecendo mesmo. É super normal. Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aqui. Tá? Olha que linda. Gente, gente. Então, vocês botam essas dicas que eu passei pra vocês. Bota elas em prática. Que vocês vão ver os benefícios. Que... Essas dicas que eu passo pra vocês. Nesses vídeos que já tem aqui. E muitas dicas que virão. Vocês botam em prática. Eu tenho certeza. Que a perca de suculenta de vocês. Vão diminuir drasticamente. Tá? Pra quem tem bastante perca em suculenta. As dicas que eu dou pra vocês. Vocês vão ter muitos resultados. E a última dica que eu vou passar aqui pra vocês. Antes de estar finalizando esse vídeo. É... Faça decapitação sem medo de perder a sua suculenta. E deixa no pote vazio até sair as primeiras raízes. Porque a decapitação vai gerar um estresse na planta. E vai gerar um estresse hídrico. Tá? E quando isso ocorre. A sua suculenta vai chegar a uma coloração. Que ela tem. Por exemplo. Uma planta que é verde. Quando você faz uma decapitação nela. Ela chega numa coloração que só ela tem. Por exemplo. Algumas verdes ficam laranjadas, amarelas, vermelhadas. Então. Faça decapitação. Que você vai alcançar uma beleza grande na sua suculenta. Eu espero que eu tenha ajudado aqui alguém de alguma maneira. Não se esqueça. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.